Olá, estamos começando mais um especial Gente que ama carnaval. Eu amo carnaval, amo estar aqui apresentando esse especial, que alegria poder falar do carnaval dois mil e vinte e três. E hoje aqui no nosso estúdio nós estamos com o Nier Ferro, presidente da Liga dos Blocos de Carnaval de Porto Velho. Nier, seja muito bem-vindo, é uma alegria, uma satisfação estar aqui com você e eu vou direto ao ponto. Você é gente que ama carnaval? Ô Renata, boa tarde, boa tarde a todos, né? Com certeza eu respiro o carnaval, não só eu como todos os dirigentes de bloco, né? Todos os presidentes de bloco respiram o carnaval e estamos muito felizes pelo retorno, por essa retomada que nós vamos ter agora no carnaval dois mil e vinte e três. E esperançoso, esperançoso não, com certeza nós faremos o melhor carnaval de todos os tempos. Me conta como é que está essa expectativa para a volta do carnaval, como já está tudo pronto para colocar os blocos na rua, na avenida, dá uma... fala assim para a gente como é que está o andamento. Certo, a expectativa é a melhor possível, como nós falamos, é uma retomada, é um retorno. Então todos os blocos sentiram muito essa ausência, né? Dois anos de muitas notícias tristes e quando o carnaval foi confirmado esse ano, a alegria foi geral, foi geral. Todos os blocos já fizeram um esforço gigantesco, porque colocar um bloco na avenida não é fácil, né? Envolve valores financeiros consideráveis, tá? Nós temos um apoio da prefeitura, temos, mas é só através de grade banheiro químico. O resto, a gente brinca, é... a gente Deus, né? Nós conseguimos colocar um bloco na avenida e no mínimo você gasta no mínimo aí uns setenta mil reais. Então, um pós-pandemia é dinheiro pra caramba. Quantos blocos fazem parte da liga do carnaval? Hoje fazem parte em dezesseis blocos na liga e apto a desfilar, que confirmaram o desfile esse ano, em torno de treze. Nosso carnaval começa no dia dez de fevereiro com o anel Folia e se encerra no dia vinte e cinco, vinte e cinco do dois, com o Axé Folia Mix, encerrando o carnaval de bloco de Porto Velho. Pra quem não sabe, o Nier também é presidente do bloco Axé Folia. Conta pra gente o que que tá programado pro Axé colocar a alegria na avenida. O Axé é o nosso filho, né? O filho que a gente tem desde 2011, né? E ele dá muito trabalho, mas ele tem uma equipe, graças a Deus, muito forte, muito boa, sem ego, sem vaidade, que a gente tá preparando um carnaval de excelência mais uma vez. Nós fizemos um carnaval de dois mil e vinte e vinte que ficou na história, né? E em dois mil e vinte e três não vai ser diferente. A gente vem com dois trios na avenida grande, né? Forte esquema de segurança, cordeiro. Eu não vou falar atração ainda, que a gente tá preparando uma surpresa, né? Eu ia fazer essa pergunta agora. A gente tem como característica segurar ao máximo o nome das atrações, mas eu tenho certeza que o Folião vai aderir, vai participar do nosso evento pelas publicações que nós estamos fazendo. Nas nossas redes sociais o retorno tá sendo muito bom, então a gente tem certeza que o Folião vai gostar, não tem um dublinho disso. Qual a expectativa de Folião na avenida esse ano? A gente espera vender igual o carnaval de dois mil e vinte, que foi em torno de sete mil abadazes vendidos. Essa é muita gente, muita gente mesmo, mas dá muito trabalho. O pessoal acha que isso foi um acrescente, não foi dessa forma desde o início. Então nós trabalhamos muito desde dois mil e onze. Eu vi que tem uma lei municipal que colocou corredores da folia. E qual o corredor que o Axé Folia vai desfilar? Essa lei é da Elisa Regina, ela foi criada em 2009 e foi remodelada em 2017, que foram criados os corredores culturais. Corredor Zona Sul, Zona Leste, Areal Centro e Circuito Piero Machado. E o Axé faz parte do Circuito Piero Machado. Tem outros blocos que fazem parte da liga que vão desfilar nesses outros circuitos do Areal, da Zona Leste, Zona Sul? Sim, sim. Todos os blocos que fazem parte da liga, eles percorrem esses circuitos, esses quatro circuitos que eu falei para você. Vamos dar como exemplo, por exemplo, a gente está muito feliz, por exemplo, com a volta do Galo. O Galo é um bloco tradicionalíssimo, que é importantíssimo culturalmente para o carnaval, não tenha dúvida. Estou muito feliz e tenho certeza que eles vão fazer um belo carnaval. Então, Areal Folia, tanto Areal Folia, por exemplo, como Jato Arano, todos fazem parte da liga. E esse ano nós tivemos uma grata surpresa de alguns blocos nos procurarem, blocos tipo menores, de menor expressão, mas que vão fazer uma brincadeira. E a liga abraçou essa causa também. Na verdade, o carnaval é isso, né? Essa união, essa alegria. Com certeza. Tem público para todo mundo, tem espaço para todo mundo. Em relação, você falou assim, da dificuldade de colocar um bloco na rua. Qual que é a ajuda da Fundação Cultural para os blocos esse ano? A dificuldade é gigantesca, mas são todos os anos. E esse ano a prefeitura, a ajuda da prefeitura vai ser gradil, são as grades de interdição de via e banheiro químico. Eles vão entrar com esse apoio. O resto são os blocos, através de venda de abadá, que conseguem fazer com que o bloco sobreviva. Conta um pouquinho para a gente da história. Você falou assim, o Axé Folia tem 11 anos, né? Como é que é, esses 11 anos, você vê o bloco crescer? E como você me disse, o bloco hoje tem uma estrutura que tem um patrimônio para mais 10 anos, 11 anos. Qual que é a alegria de você ver assim, pronto, o bloco está na rua, saiu, deu tudo certo? A satisfação é gigantesca. Existe uma preparação toda. O bloco começa a ser feito seis meses antes. Nós não temos mais condições de fazer o bloco com dois meses de antecedência, é impossível. Então, por exemplo, terminou esse carnaval, a gente descansa um pouco e já começa a planejar o ano que vem. O Axé começou em 2011. Em 2011, numa brincadeira que nós resolvemos fazer lá na frente da Seven, era lá na Carlos Gomes. Nós saímos dali com um circuito gigantesco, que não existia nesse tempo. E nós fizemos um, dobramos, saímos da Carlos Gomes, dobramos a Joaquim Nabuco e dobramos a Pedro Machado. A banda tinha um contrato com a gente até naquele horário. E significa o quê? A banda desceu e não existia mais quem puxasse. Ou até uma historinha legal, quem puxasse o bloco. Esse tipo de história que a gente quer ouvir. Não tinha mais. Mas aí, sabe quem puxou o bloco dali da Pedro Machado até a Seven? Bruno Eduardo, que é apresentador da Rede TV hoje. A Rede TV é amigo nosso. Isso, é apresentador. E ele que puxou o bloco dali até a Pedro Machado como DJ. Porque existia um contrato e o horário realmente acabou. Então, esses perrengues, essas dificuldades que foram nos fortalecendo através dos anos aí. Nós já chegamos a ter quatro blocos na avenida durante o período do Bombeço, o período do Carnaval. Só que eu sempre falo para o pessoal, a saúde mental, ela destroça com esse monte de bloco na avenida porque são autorizações muito complexas. São leis rigorosas, sem muita burocracia. É muito difícil colocar um bloco na avenida. Muito difícil. Nós temos quatro, cara. O Axé tinha quatro. O Axé e mais três. Então, a partir de 2016, nós resolvemos tirar esses três. Foi que nós conseguimos respirar melhor e planejar o Carnaval da melhor forma possível. Com relação ao que você falou, que ele tem mais tantos anos pela frente e tal. É porque, graças a Deus, nós conseguimos fazer o público jovem caminhar com a gente. Então, nós dependemos desse público e o público vai mesmo nos nossos eventos. Nós ficamos muito felizes. Eu, em especial, porque eu vejo que o bloco tem uma vida pela frente de duas, três gerações. Eu tenho certeza que um dia eu não vou voltar mais aqui, mas meus filhos vão estar e esse bloco vai acontecer da mesma forma. Seus filhos também já participam, gostam? Ainda não, porque ainda estão pequenos. Eles comentam na brincadeira. Alguns tem oito, sete, oito anos. Eles comentam na brincadeira. O Axé folia do papai, essas coisas assim. Tem que fazer um Axé folia Kids. Já passou pela cabeça. Já passou pela cabeça. Só que esse projeto a gente vai colocar mais em frente. Deixa a gente fortalecer mais ainda o Axé e depois a gente coloca esse quiz aí que já tem nossa ideia já. Como é que é a divisão dos blocos para decidir a questão dos dias que vai sair na avenida, os horários? Como é que funciona isso? Já que você trabalha atualmente com 16 blocos e vão sair 13. Isso, 13. É o seguinte, através de lei. Todos os blocos estão previstos em lei. Você não decide. Esse ano eu estou saindo, por exemplo, dia 25. Eu vou dar o Axé como exemplo. Esse ano o Axé caiu no dia 25, certo? Certo. Mas o Axé, ele sempre vai ser primeiro sábado após a quarta-feira de cinza. Está previsto na lei. Ano que vem possa ser aquele cara no dia 2. Entendeu? Entendi. Então todos os blocos. Esse calendário nosso, Renata, ele está pronto. Ele é o mesmo dia de 2010. Então a gente sabe, ano que vem, os dias que vão se pular. Ele foi, então, ele foi montado junto com a Liga dos Blocos e a Prefeitura. Sim, não tenha dúvida. É um conjunto ali. A Fulcural nos dá uma abertura muito grande através do Neto. Sempre no diálogo a gente consegue costurar, fazer com que as coisas aconteçam da melhor forma possível. Pode que ninguém seja prejudicado. Então, nesse ponto, a Prefeitura também nos apoia bastante. Eu quero sair no Axé Fulia. Como é que eu faço para ter acesso à compra dos abadás? Nós trabalhamos com o sistema de comissários de venda. Então, a partir de fevereiro, o nosso abadá não está venda ainda. A partir de fevereiro você procura um comissário nosso, que ele vai levar até você o abadá. Nós não trabalhamos com o Vale Abadá também, vamos levar o abadá em si. E aí você está apto a imbricar o nosso carnaval. Bom, pontos de venda, raramente a gente trabalha, a gente está finalizando algumas situações de patrocínio. Se nós fecharmos, aí nós vamos divulgar na nossa rede social, na imprensa, aonde possa ser que esteja vendendo o nosso abadá nos pontos de venda. Não é certeza, tá? Entendi. Eu tentei aqui tirar dele quem que vai ser a grande atração, mas está difícil, ele está segurando firme. Então, vamos voltar a falar do carnaval. Ninhera, o primeiro bloco vai sair dia 10 de fevereiro, numa sexta-feira, que é o Areal Fulia, não é isso? Isso mesmo. E aí segue com o bloco até que a noite vira dia e o domingo vai vir o Pirarucu do Madeira. Como é que está a preparação? No domingo também tem o Furacão da Zona Sul. Furacão da Zona Sul, tá? Tem o Pirarucu do Madeira no circuito pelo Machado, que eu acho que é um pouco mais cedo, e o Furacão é um pouco mais tarde lá na Zona Sul. No sábado é o até que a noite vira dia no bairro Mucambo. É, para a gente deixar bem claro, para o pessoal não errar os desfiles. Então, vamos falar mais uma vez. Certo. A Areal Fulia. Na sexta-feira é o circuito Aareal Centro. No sábado até que a noite vira dia. Lá no Mucambo, no bairro Mucambo. E o outro que você falou que... Furacão da Zona Sul. Furacão da Zona Sul. E o Pirarucu do Madeira. E tem muitos outros blocos que vão sair. Nós pretendemos trazer todos aqui com a ajuda do Nier, que eu tenho certeza que ele vai dar essa alegria para a gente. E nós vamos dar essa alegria para você. Nier, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. Nós adoramos te receber. E eu quero que você faça o último convite para essa galera daí de casa, que está saudosa do carnaval, para brincar. A hora é agora. Vamos nos divertir. Vamos ser felizes na avenida. Não tem dúvida. Renato, eu agradeço o espaço que vocês estão dando para a gente do carnaval, em especial aos blocos, e convidar toda a população que precisa dos blocos na compra de abadá. Porque o bloco sobrevive da venda. Não tem jeito. Então, todos os blocos têm suas características. Todo bloco tem sua importância. Todo bloco tem seu objetivo, que é desfilar. Então, o Fulhão comprando abadá, a gente consegue se manter por muito tempo. Então, eu convoco, chamo a população para fazer, junto conosco, o melhor carnaval de todos os tempos. Bora, galera. Vamos fazer uma festa bonita. Vamos comprar abadá. Vamos nos divertir na paz, tá bom? E antes de encerrar o bloco, eu quero falar que a gente está com promoção no site, tá bom? Tem promoção 10 camisetas da banda do Vai Quem Quer. Nós vamos sortear uma camiseta por dia. E tem outras promoções ativas. Visita o nosso site, acessa, clica, fique atualizado. Nós gostamos da sua presença. É uma alegria estar aqui junto de você mais uma vez. Amanhã, eu tenho a minha amiga Yali Dantas apresentando o Gente que Ama de Carnaval. Nós vamos ficar fazendo essa troca, esse bate-bola. E vamos levar todas as informações do Carnaval 2023 em Porto Velho. Foi um prazer estar com você. Eu volto logo mais. Beijo no coração. Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri